Boa noite, realmente nós somos a casa do Senhor, nós somos a casa do Deus, o Deus da vida em nós, amém? Glória a Deus, eu quero agora, estava conversando hoje, meu irmão, da porta da igreja, quando ele chegou e falou comigo, que Deus tinha orado ao Senhor com a bênção, né, que foi te sinal de Deus, ele disse a Deus, ele falou no coração, então, ele disse, Senhor, eu vou declarar essa vitória hoje em dia, o Senhor vai me abençoar e eu vou contar essa vitória para todos os irmãos, não se eu não vou te ver, mas eu abençoar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, amém, Pai Senhor, amém? Hoje era 4h da manhã, aí o especial foi para mim, eu me abri o mal de orar, né, aí eu levantei, peguei o carro e saí, eu estava ali em frente à igreja de Matrins, aí eu fui para o pendrive, também eu ouvi uma luz, um zinho, né, a hora que eu fui para o pendrive, acabei o carro lá, aí tocou as luzes da vida, eu peguei aquele pendrive, eu peguei esse pendrive fora, porque eu não ouvi essas luzes, mas, peguei esse pendrive fora, ali em frente à igreja, e fui para o monte orar, eu orei para os irmãos, o Deus da Suaresta, segui Jesus, Deus se batizou hoje, já está na igreja, orei bastante, até 7h da manhã, aí na hora que eu saí, me deu um repio em mim, eu pensei, né, que é o pendrive, sabe, eu joguei fora uma coisa certa, eu orei e vim embora na minha cabeça, eu cheguei lá em casa, já não dormi não, fiquei acordado, mexendo umas cores, aí a esposa levantou, era umas 7h, aí eu tinha um pendrive, blusinho, estava no carro, eu falei, velho, cadê o pendrive? Ele falou, está no carro, eu falei, você está no carro, eu procurei, eu achei, tinha um pendrive lá, diferente, ela falou assim, o que você fez do pendrive? Eu fiquei quieta, eu não sabia que a palavra está agora, pronto, aí ela pegou, foi, mas eu, Jesus, e agora eu falei, o que é o pendrive fora, eu pude jogar, aí eu fui lá para o dedão, eu falei, o que é o pendrive? Eu falei, o pendrive é um trabalho, até que eu estou fazendo o curso, eu vou te formar, e se você jogar do fora, jogou o doido mesmo fora, porque o computador estragou, e o que eu vou fazer agora? Ah, aquilo já me desorientou tudo, o que é que eu faço isso agora? Está que eu paro, fui lá, feijou lá, ali em frente a matriz, ali, estava lá procurando, até passou um irmãozinho aqui, dois irmãozinhos, tem meu pai lá, tinha outro irmão, já estou com esse embralhado, procura aí, vou e não sei, vai na rádio esse acontecido aí, e você dá um pedaio novo para quem achar, como é que o tal Silvão Guim, o pai, tão louco Silvão Guim, para os outros de Deus, né? Ele conheceu, ele disse, Silvão Guim não, ele não vai para cá, cheguei na idade, eu falei que o professor não tem pena, aí eu não fui uma vez, agora estamos lá, tem que pagar o Silvão de novo, eu piquei a Jesus, isso não pode acontecer, isso não é o senhor, o senhor já fica fazendo isso comigo, que o Ben Raim, que eu trabalho dela com o Músculo da Bíblia, eu não gosto do ouro, estou ouvindo o Músculo da Bíblia, de jeito nenhum, aí peguei a Bíblia, desci no embaixo, peguei a Bíblia, na sala, jovem e chão, piquei a Jesus, o senhor me ajuda aí, eu dou a chance que tem a Bíblia, eu preciso de achar esse Ben Raim, a gente cortei gente, senão a coisa não está feita, aí vim de novo, aí o especialista falou para o meu menino, é o cara que pôs a chinheta e vim, aí cheguei no mesmo lugar, eu vi olhando, tem um gato que estava ali, um taxista que falou assim, o que você perdeu, eu perdi um Ben Raim aqui, mas não acho dinheiro nenhum, pequenininho assim que eu não acho, vai pegar, aí eu peguei, procurei nada, aí encostei na fraca de palha, aí eu falei, ó Jesus, eu não posso mais nada, vou voltar para casa, você tem que entrar, então, o senhor me ajuda, eu preciso de voltar esse Ben Raim, senão vai gastar tudo a coisa, tem que gastar dinheiro de novo, é um bem material, é um milagre diferente, aí eu postei lá e pedi para Jesus, ó Jesus, se o senhor ajudasse eu a achar esse Ben Raim, como eu não preciso de mostrar para mim esse Ben Raim, eu preciso de taxar ele, e eu vou para o que está o senhor na igreja hoje, porque eu fui, não vou chorar, eu fui buscar a bênção, eu estava com a dor dentro do meu ombro aqui, Jesus me curou, eu tinha curado, eu não preciso da ferrada, eu joguei aqui lá fora, porque é música, mas eu tinha que jogar, eu voltava para mim, a gente faz coisa errada, eu pensei, eu joguei aqui em frente de fora, aí eu postei na placa, vintei para a igreja de novo, se precisar, eu tocou no meio, ele falou, vai lá, eu vim pra lá, vai lá, aí eu fui de verdade, vim, andando, andando, eu tinha jogado o Ben Raim, num lugar, e ali é ponto de ônibus, cheio de genicê, eu achei ele uns 50 metros para frente, eu vi que um negocinho chamava, deve ser o Ben Raim, vai botar até o Ben Raim, se precisar que eu voltou lá, cheio, ela é o pecado, não tem casa, eu não sei o que é o Ben Raim, que tem a minha vida, né? Obrigado.